Malu, coco, rala a concha, bota a nega pra gemer Ai, unha, eu tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer, vai manhã Malu, coco, rala a concha, bota a nega pra gemer Ai, unha, eu tô doidinha pra você E bota, bota, bota a nega pra gemer, vai manhã Malu, coco, rala a concha, bota a nega pra gemer Ai, unha, eu tô doidinha pra gemer